E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o recheio de chocolate que eu utilizo pra vender churros Eu sou a Bethânia e esse é o canal Empresária das Ruas O canal que ajuda você a empreender, a abrir o próprio negócio de forma simples Sem precisar investir muito dinheiro E eu tenho algumas novidades também pra contar pra vocês nesse vídeo Então enquanto a gente vai preparando esse doce maravilhoso Eu vou contando pra vocês as novidades Então vamos lá gente Existe o recheio de chocolate pra churros já pronto Que você encontra aí em lojas de confeitaria Mas eu gosto de preparar, de fazer a mistura eu mesma Porque aqui na mistura eu consigo colocar a quantidade de chocolate que eu quero Deixar o chocolate na intensidade que eu quero Então eu prefiro Então eu vou explicar pra vocês como que eu preparo o doce Porque eu vendo o churros espanhol Que é aquele churros fininho Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês E como ele não tem o recheio dentro Precisa ser um recheio mais mole Um pouco mais mole Um pouco mais fluido Ele não pode ser um recheio tão grosso, né? Tão duro Então eu tenho que fazer todo um preparo antes com o recheio Pra conseguir entregar um recheio que dê Pra oferecer nesse formato de churros espanhol Então como é que eu faço? Eu pego aqui, né? O doce de leite Eu não vou citar marcas aqui, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem saber de marcas É só me chamar lá no Instagram E eu converso com vocês Então pra deixar esse doce um pouco mais fluido Eu utilizo um pouco de água Tá? Aqui não tem medida certa, tá, gente? Vai depender da textura, né? E de como que você quer o seu doce E utilizo água Porque água e não leite Não creme de leite Porque se eu usar creme de leite Ou leite Ele vai perder o gosto do meu doce Então se eu utilizo água A água é um elemento neutro, né? Ele não vai colocar sabor no meu doce Ele só vai ajudar a deixar mais fluido Então adicionando água A gente não perde o gosto forte de doce de leite Eu vou acrescentando até chegar na textura que eu desejo Ó, eu vou colocando e vou mexendo com a espátula Aqui pode mexer mesmo, tá? Sem dó Ó, ele já está um pouquinho mais mole Mas ainda é preciso dele um pouquinho mais, tá? Então, pessoal A novidade que eu tenho pra contar pra vocês É que eu vou começar esta semana Vou voltar a vender na rua E eu vou voltar com churros Estou pretendendo também começar com pastel Mas eu estou vendo ainda, né? Me organizando Pra ver se eu consigo colocar também o pastel E a novidade é que eu vou abrir um outro canal aqui no YouTube Ah, Tênia, mas qual que vai ser o tema do canal, né? Você vai falar sobre o quê? Não é empreendedorismo? Pessoal, o segundo canal vai ser de empreendedorismo também Só que ele vai ser mais voltado pro meu negócio Então, eu vou falar especificamente das minhas vendas Daquilo que eu vendo Como que eu ganho dinheiro vendendo as minhas coisas O canal empresário é das ruas, né? Ele vai continuar também Só que eu vou falar de um tema mais amplo, né? Empreendedorismo no geral Então, eu vou abranger tudo Todos os temas aí sobre empreendedorismo E no canal, né? Que vai ser Tânia Vieira Eu vou depois liberar o link pra vocês Aqui na descrição do vídeo E por que eu decidi fazer esse segundo canal, pessoal? Um dos motivos é exatamente por isso Porque eu não quero misturar os assuntos, né? Não quero misturar os temas Nesse segundo canal, eu vou falar um pouco também da minha rotina Eu prefiro ser uma pessoa mais reservada Não gosto de ficar falando muitos detalhes da minha vida, tá bom? Mas assim, no que eu puder fazer No sentido de ir vender na rua Meu dia a dia, né? De como eu preparo as coisas pra levar na rua Enfim, vai ter detalhes mais voltados pros meus negócios E eu não queria misturar com o canal empresário é das ruas O segundo motivo, pessoal É porque o YouTube não está recomendando os meus vídeos Do canal empresário é das ruas O YouTube não está recomendando muito os vídeos Dos canais menores, dos canais pequenos E eu estou com bastante dificuldade com as visualizações E não estou conseguindo receber o meu adiscente todo mês Pessoal, eu parei Muitas das minhas vendas eu parei Por conta do canal Pra me dedicar ao canal, né? Só que só o canal empresário é das ruas Não está suprindo as minhas necessidades financeiras Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa, né? Não vou nem citar o nome Que ela pedia pix, né? Pras pessoas, pros inscritos do canal dela Gente, sinceramente Eu não tenho nada contra, tá? Não estou julgando a pessoa Mas eu não consigo fazer isso, né? Pra mim não fica confortável Ficar pedindo pix pros outros, né? Uma por quê? Porque eu sei que está todo mundo na crise Todo mundo está na crise Muita gente está desempregada Principalmente quem é do meu nicho Quem assiste o meu canal São empreendedores pequenos Que estão começando a empreender agora Não tem nem dinheiro pra investir Quanto mais me dar pix, né? Então, pra não ter uma iniciativa assim Eu prefiro criar um segundo canal E assim eu posto conteúdo pra vocês A gente fica na troca É uma troca, né gente? É uma troca de conhecimentos Assim você me ajuda assistindo os vídeos Assistindo os anúncios dos meus vídeos Isso ajuda bastante, pessoal, também Porque o que realmente faz a gente Ter o nosso dinheiro no AdSense no YouTube É vocês assistindo os anúncios dos vídeos, tá? São os anúncios que pagam os produtores de conteúdo Então, com esse segundo canal Eu vou poder trazer pra vocês mais dicas Oferecer mais coisas pra vocês E vocês me ajudam assistindo os vídeos Então, eu acho que essa troca Ela não fica desconfortável pra ninguém, tá pessoal? O que vocês acharam da ideia? Postem aqui, deixem nos comentários, tá bom? O que vocês acharam? Se vocês vão me seguir lá no outro canal Que eu vou falar especificamente dos meus negócios Quem sabe você também aí possa Abrir o seu próprio negócio, né? Diante das dicas que eu vou trazer pra vocês Enfim, essa foi uma oportunidade Que eu encontrei, pessoal Pra eu poder crescer como YouTuber Pra eu poder investir, né? Nos meus materiais Nos meus equipamentos Tudo pra melhorar o canal aqui pra vocês Então, eu espero que vocês Me acompanhem também Eu agradeço muito por todos vocês Que já estão aqui no canal Empresária das Ruas E que eu sei que vão me seguir Eu sei que vão me apoiar Então, pessoal Vamos voltar aqui pro doce Olha como ele tá ficando bonito, gente Esse doce, ó Olha como ele tá lindo Eu quero ele um pouquinho só mais mole, tá? Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água só Mas bem pouco, pessoal Ó, uma gotinha só Mas ele tá muito bonito Olha isso, gente Mexe bem Vai misturando Então, olha que doce lindo Pessoal, olha Às vezes não precisa de muita coisa Só de você mexer o doce Ele já vai ficando bonito Já vai ficando aveludado Brilhante Pronto, pessoal Cheguei aqui na consistência que eu gosto Olha só que lindo Tá? Então, agora eu vou acrescentar o chocolate O chocolate é a mesma coisa, gente Não tem um padrão de quantidade, tá? Aqui o que vai determinar É se você gosta ele com bastante gosto de chocolate Ou um pouco menos Então, aqui vai ao seu gosto mesmo O chocolate que eu estou utilizando É de 70% cacau Não coloque o 100%, gente Por quê? Ele vai ficar mais forte Mais chocolatudo? Vai! Porém, para você dissolver É muito complicado É muito difícil É... O 100% cacau Ele demora muito para dissolver Então, você vai ter muito mais trabalho Então, eu vou colocar aqui, ó Uma colher Duas Vou colocar duas colheres de sopa E agora eu vou misturar E vou chegando, né Na quantidade ideal Que eu quero de chocolate E aqui é só mexer, pessoal Não tem segredo Olha como ele vai ficando Parecendo um brigadeiro, ó Esse doce Que maravilha, pessoal Que ficou Então, agora eu vou provar Tá bom? Para ver se está com gosto de chocolate mesmo Se está do jeito que eu gosto Se não tiver, eu acrescento um pouquinho mais Pessoal, para mim está ótimo Acrescentei duas colheres de sopa E ficou excelente Tá? Tá uma delícia, gente Fica muito parecido com brigadeiro Tá? Muito gostoso Pessoal, eu não peneirei Porque esse chocolate que eu comprei Ele dissolve bem Tá bom? Eu não tenho dificuldade Não fica com bolotinhas Mas se ficar no seu Se você ver que o seu chocolate tem essas bolotinhas É melhor peneirar, tá bom? Aí você vai peneirando Que é para você conseguir Mexer e dissolver com mais facilidade Aqui eu tinha mais ou menos 600 gramas de doce de leite Tá bom? Então, para cada 600 gramas Eu costumo colocar aí Duas colheres de sopa De chocolate Gente, eu estou muito ansiosa Para começar de novo A vender churros na rua E vou trazer tudo para vocês Todas as dicas que eu puder Tá bom? Vou mostrar a barraca para vocês Vou mostrar vendendo na prática Nossa, vai ser muito bacana Assim, eu estou muito empolgada mesmo Estou muito feliz De poder voltar a vender Deixa eu ler isso Pega para mim uma embalagem daquela Para eu mostrar para o pessoal Gente, eu vou mostrar para vocês A embalagem que eu vou utilizar Tá bom? O meu negócio se chama Chavito Churros E eu já estou personalizando A minha embalagem A embalagem que eu vou utilizar Como eu vou vender Obrigada Como eu vou vender churros Espanhol Eu vou utilizar este copinho aqui Olha que legal Já está com a minha logo Então é isso, gente Era isso que eu queria trazer Neste vídeo de hoje Já deixa seu like Compartilha com seus amigos E também se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Obrigada pela sua audiência Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto